Música Ora muito bem estamos com a primeiríssima banda a ser entrevistada do Levi's Unfamous Music Awards a 2ª edição estamos com os The Cheek No Sticks Olá boa tarde pessoal tudo bem? Olá boa tarde como estares? Opa obrigado não somos lá muito amigos Nós somos grandes amigos Fazemos isto pelo dinheiro Não há amizade Eu só tenho que ir em casa dele porque ele disse que ia dar almoço Claro Eu pessoalmente não quero deixar nenhuma mensagem Quero deixar uma mensagem Ah vai Se vai me acontecer Mariano o que é que é? Eu preferia sinceramente que O GPS diz Ah claro Diz uma mensagem Manda uma mensagem Um beijinho para mim Comprimentos ao pai Sim Pá o que é que isto diz? Cada um tem as suas influências Nós fazemos aquilo que achamos que é spicy Temos spicy Cada um o que quer em casa Sem pá na sua intimidade Basicamente é isso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri